Luna Token e aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira aqui do canal ações e moedas já buscando mais conteúdo para que você possa sim buscar as melhores maneiras de rentabilizar também a sua carteira amigos será que estamos tendo aí uma mudança de fluxo pessoal saindo de Lung Token e vindo então para Luna Token amigos você tem aqui a movimentação que já vai ser pego aqui para vocês que está chamando muita atenção de vários amigos já pedindo esse vídeo pelo WhatsApp temos aqui para passar para vocês movimentação então de Luna Token a terra 159.22 por cento de aumento temos aqui ó cinco dólares agora esta criptomoeda buscando o ranqueamento então de número 70 e você já se inscreveu no canal ações e moedas então aproveite inscreva-se agora diariamente bom conteúdo para você buscar as melhores maneiras de rentabilizar também a sua carteira e aproveite já nos motive deixando o seu like e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam estar todas observando essa movimentação do mercado você vê comigo aqui ó seu volume de 24 horas mil novecentos e noventa e um ponto quarenta e nove por cento esta criptomoeda também que estava sendo abandonada muito só focando em Lung Token estão observando aí um fluxo muito forte capital junto a essa criptomoeda já coloca em nossos comentários como você está observando toda essa volatilidade do mercado agora também junto em Luna Token para que todos os amigos do canal ações e moedas possam saber também sempre das boas informações já vou buscar para vocês aqui ó também parte gráfica junto aqui Luna barra o SDT junto a Binance amigos e observe comigo esta movimentação que vinha trabalhando lateralizado e observamos então de repente do nada sem previsão de nada amigos não observando o volume anterior ó sempre na calmaria movimento então aqui comprador trouxe para sete pontos sessenta e seis centos de dólar estamos observando neste momento correção então aqui um fluxo também já devolvendo todo esse movimento comprador agora quatro ponto noventa e nove centos de dólar vamos buscando aqui também ó parte de uma hora para que você já possa ter toda uma noção melhor da parte gráfica onde já observamos então esse candle que fez toda a diferença sendo então aqui às oito horas da manhã você observa comigo aqui ó até o momento ele vem fazendo o seu movimento muito comprador respeitando aí parte de cinquenta por cento quem estiver utilizando aí um Fibonacci possa estar observando aí o meia um se fosse o caso temos aqui também ó parte voltada aqui a média de sete acima da cotação média de vinte e cinco e também média de noventa e nove trabalhando abaixo dessa cotação volume você observou então que já começou a decrescer fazer rapidamente todo esse volume então é legal que você possa estar atento a tudo que está acontecendo junto ao mercado se foi apenas uma movimentação de especulação muito rápido aqui chamando a atenção de todos ou pode também logo mais aí estar acelerando também a luna token amigos que parentemente estava esquecida mas aí tem muito peixe grande de olho nessa criptomoeda então vídeo bem rápido para que você você saiba tudo que está acontecendo hoje junto à luna token obrigado a todos até mais e aí